Chega pra cá, chega pra cá, já põe o exclusivo na tela do Cidade Alerta. Exclusividade desta história, Gabriel Almeida está lá na cidade de Jandaia. Roque Leno, me dá a foto do homem que era procurado. O terror lá da região de Jandaia, o pessoal estava com medo, por conta deste homem estar solto. Mais de um mês, porém na tarde de hoje, essa caçada acabou. Todos os detalhes para quem está chegando agora, nós estamos no local. Gabriel Almeida, o repórter que acompanha tudo e sabe também de tudo sobre esse caso. É contigo, Gabriel. Pois é, Branquinho, na tarde desta quinta-feira, a polícia conseguiu encontrar Roque Leno da Silva, esse homem que estava sendo procurado por assassinato. Segundo a polícia, ele e outro homem que já está preso, teriam matado o Igno da Silva no dia 22 de dezembro do ano passado, com golpes de machadinha, depois colocado fogo no corpo. Ele fugiu para uma região de mata, inclusive agora eu peço, Juscelino, para mostrar como é que é a região aqui. A cidade de Jandaia é cercada por serras como aquela, de região de mata preservada, uma mata de difícil acesso. Esse homem, então, fugiu para esse mato e estava sendo procurado pela polícia. Ele estava sendo procurado por homicídio. Ele estava invadindo casas, ele furtava objetos, furtava alimentos. E, inclusive, nós estamos aqui com uma das fazendeiras que teve a fazenda invadida. Na fazenda de vocês tem duas casas, a que vocês moram atualmente e também a casa da sua sogra, que está desativada há mais ou menos dois anos. É lá que ele esteve esta semana? Sim, ele esteve lá de ontem. Assim, pelo que a gente pôde ver, ele dormiu de ontem para, aliás, de ontem para ontem. Ele entrou, ele invadiu, ele dormiu lá, inclusive, dormiu, deixou o cobertor, que foi aonde que eu liguei para o Major Sampaio e os oficiais de prontidão já foram lá e conseguiram rastrear o cheiro dele, que na área a gente não entrou porque queria preservar o local para poder conseguir rastrear o cheiro dele para trazer a patrulha canina. Vocês ficaram assustados, com certeza, né? Nossa, essa noite nós não dormimos, porque essa noite foi cachorro latindo, a gente, assim, fica apavorado, então estávamos com medo dele estar por ali ainda, né? Inclusive, aonde que foi achado, é muito próximo, né? Então, assim... Da casa onde ele foi visto até o local onde foi encontrado, tem mais ou menos seis quilômetros, né? É, mais ou menos seis quilômetros, né? Que é um espaço muito pequeno para quem está andando, né? Ele já tem essa experiência já de mato, ele é uma pessoa já conhecida. Olha, pelas informações que a gente tem, é uma pessoa mateira, né? Eu não o conhecia pessoalmente, eu comecei a ver a partir dos momentos que foi feito o crime, a gente começou a ver as reportagens e tudo, infelizmente, lá na nossa casa, na nossa fazenda, foi um dos lugares que ele se escondeu, tentou se esconder, né? Pois é, Branquinho, esse aqui é apenas um relato de pessoas que tiveram esse contato ali com ele, outros acabaram vendo ele porque estavam na casa no momento em que ele chegava nas fazendas, ele pedia alimentos, ele pedia ali, né, alguns objetos, cobertores, só que aí essas pessoas já estavam espertas, elas já sabiam que esse homem havia cometido um crime aqui na cidade. E agora, nós vamos conversar com a Monirene, que é ex-esposa, ex-mulher, né, do Ígno da Silva, que agora está aliviada como parte aqui da cidade, né? Porque todo mundo estava aterrorizado, né, Monirene? Verdade, Gabriel, eu estou aqui mais para agradecer, eu tenho só que agradecer a polícia de Jandaia, o empenho deles, através da gente pedir, né, o Major Sampaio se dedicou nesses dias todos, falou para mim que ia resolver e realmente resolveu. Os policiais de Jandaia, né, o André, ele me ajudou demais, ele me ajudou muito, o Oliveira, os policiais de Jandaia dando apoio para a gente, aí, infelizmente, teve esse desfecho, né, a gente não queria que as coisas tivessem chegado a esse ponto, mas, né, é uma escolha. A pessoa fez o crime que ele fez com meu ex-marido, que ele não merecia isso, meus filhos estavam todos revoltados, e agora a gente fica, né, assim, um pouco aliviado, né, sentindo que a justiça, né, está agindo e que os cidadãos de bens agora vai ter tranquilidade, porque a cidade não tinha tranquilidade. Esse negócio dele ficar andando nas casas, indo nas fazendas, todo mundo com medo, ninguém merece passar por isso, a gente estava sofrendo, todo mundo sofrendo. Inclusive, ele ameaçava as pessoas, vocês sabem disso? Ameaçava, ameaçava sim, a gente soube de ameaça dele, ele estava com arma, né, arma branca, teve uma casa que ele foi pedir comida, ele o tempo todo mostrando a arma na cintura. Então, o cidadão não quer viver isso, sabe? E a polícia agiu, graças a Deus, foi pego, e teve esse, né, desfecho, mas a gente está aliviado. Você não estava dormindo à noite? Não, eu não dormia de jeito nenhum, esses dias todos, do crime para cá, eu não tive mais paz, nem eu e nem meus filhos, a mãe dele, né, faz dó ver a mãe dele. Então, agora a gente vai ter um pouco de paz, um pouco de paz. A gente tem uma informação, Branquinho, para mostrar o tanto que esse homem era perigoso. A informação que circula aqui na cidade era de que ele teria ameaçado a própria mãe. Isso procede, né, o Moririnha? É, a população comenta, né, eu não, igual a Roberta falou, eu não tinha contato com ele, não conhecia ele pessoalmente e nem com a família dele, mas todo mundo comenta isso. Então, se uma pessoa, né, ameaça a própria mãe, a irmã, todo mundo da casa tem medo dele, é uma pessoa de alta periculosidade. Infelizmente, dentro de Jandara tinha um homem assim, e eu nem sabia. Por isso você tinha medo? Por isso eu tinha medo, né, eu pedi justiça por isso, porque eu não sei o que é que passa na cabeça de um psicopata, acho que ninguém sabe, né, então é por isso que a gente pedi a justiça e, graças a Deus, a polícia agiu e hoje fez essa operação grande e pegou, graças a Deus. E eu só tenho que agradecer ao Major Sampaio, que ele me deu muito apoio e falou pra mim, descansa, fica tranquila que a polícia está trabalhando, como de fato. A Monirene chegou a acompanhar a gente e acompanhando também a polícia nessas regiões de zona rural, aqui na cidade de Jandaia. E a gente chegava nas fazendas, Branquinho, chegava nas chacras, as pessoas estavam apavoradas com as portas, com as janelas fechadas, todo mundo com medo. E quando a nossa equipe de reportagem chegava, as pessoas abriam apenas um pedaço ali da porta pra ver quem era e aí depois que viam que era uma equipe de reportagem, é que elas iam até a gente, é que elas conversavam e diziam que estavam ali com medo, porque o vizinho tinha visto ele, porque ele tinha aparecido na fazenda do lado, porque ouviam barulhos durante a noite. E era essa a realidade dos moradores aqui de Jandaia. As pessoas estavam apavoradas. Inclusive, tem imagens de câmeras de segurança da rede pública aqui da cidade que mostra esse homem andando tranquilamente pela rua no dia em que o crime aconteceu. E existem também, Branquinho, relatos de que esse homem estava também andando aqui há alguns dias atrás. Ou seja, situação muito complicada. Rapidinho, eu quero só conversar aqui também com a filha do Igno, né? Pra gente poder conversar com você, pra dizer como era seu pai. Traz um pouquinho dessa informação. Ele era marceneiro, trabalhava na zona rural, né? Isso, ele era serralheiro, já morava na zona rural, cuidava da minha avó. Era um excelente pai, ensinou pra gente muitas coisas. A gente nunca imaginou que teria esse fim, né? Por isso que nós buscamos justiça, fomos atrás e agora a gente sente que ele pode descansar, né? Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Volto com você aí, Branquinho. É, tem muita gente ruim nesse mundo, viu, Gabriel? E a única TV, a única TV que foi aí a TV do povo, a Record Goiás, porque Jandaya chamou e nós fomos prestar esse apoio. Eu só tenho uma pergunta pra você, Gabriel ainda vai voltar. Gabriel, agora que o pessoal tá sabendo o que aconteceu aí, a notícia vai se espalhando, qual que é o clima que vocês sentem na cidade? É realmente esse clima de alívio, viu, Branquinho? Quando nós estávamos nos aproximando aqui de Jandaya, eu recebi a ligação do Major Sampaio, que é o responsável pela polícia militar aqui na cidade. E ele disse o seguinte, ele disse que ele então teria sido encontrado e que estava indo pro hospital. Quando a gente chega ali no hospital, a população já estava lá, todo mundo querendo confirmar a informação, pra que pudesse ficar então tranquilos, né, realmente ele foi capturado, era essa a pergunta que as pessoas faziam aos policiais que ali estavam. Muito bem, daqui a pouco o Gabriel volta direto de Jandaya, mas antes vem cá, vem cá, vem cá.